Descontraria, meu colega aí, a nosso gabinete está aberto para a gente sentar junto, para a gente retirar o projeto de hoje e colocar na tensação, não tem problema nenhum. Mas eu não sabia do seu projeto, que já existia, né? Não é isso? Já existia? Que eu planto um coleiro, que eu vivo nessa casa, não é isso? Então não tem, não tem, é, dividir esses homens com você, muito obrigado. Ok, eu agradeço a compreensão de vossas excelências, então fica a gente já para a sessão de terça e que acho que seja pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parecer a comissão da destinação do sistema de ação final. Emissão de parecer a cega da legalidade da possibilidade de aprovação do projeto e decreto legislativo de novos anos de educação que hoje cria a frente para lamentar e defesa de políticas católicas para as mulheres e para enfrentamento à província do resto. Assim, atendido o artigo 50 e o artigo 59 da leonorica do município de Neos, e como as comissões prescritas do regimento interno da casa poderão prosperar e ser votado pelo plenário projeto de análise. Analisamos o decreto legislativo de número 001 de 2018, pela sua constitucionalidade, publicidade, rejevitalidade e adequação à técnica legislativa, Opinamos o dânio mesmo, pela sua regular permutação, Neos Parcer. Salve as comissões, 12 de fevereiro de 2018, vereador Leandro Torais, vereador e equipe da Boa Delícia. em instrução parecendo a CCJ em relação ao decreto legislativo 001 do 2018 instrução vereador Gerson eles são eu queria em primeiro lugar parabenizar o vereador Macristo por esse por esse decreto legislativo o primeiro decreto legislativo nós quase dois anos decreto legislativo então eu estou falando isso que é o primeiro nunca achei que o decreto legislativo então já estou parabenizando ele por isso e o decreto legislativo a gente não precisa o prefeito para sancionar se a gente voltar aqui ele já estava vendo ele já estava vendo então parabéns ao Macristo por utilizar-se o decreto legislativo para criar a frente parlamentar e não parecesse que a senhora se vai ficar eu parabenizo a técnica da legislativa escolhida por vossa excelência que foi perfeita e analisei todo o decreto que eu a frente em defesa em defesa da mulher tem os objetivos tem o porquê tem a razão só tem uma situação que eu já falei com ele pessoalmente mas que nem coloquei no parecer porque estava tão perfeito que eu falei então não vou voltar para se você fica também à vontade de mudar o valor toda a frente toda a comissão ela é composta por um número determinado de vereadores aqui você perguntou as comissões geralmente são três comissão três comissão três a frente ela aumenta por um número de vereadores cinco seis até sete que a primeira do número de vereadores já tem a frente e no decreto da luta de vossa excelência vossa excelência permite que todos os vereadores que quiserem já fazem parte da frente e se aquiliem e aí se toda a câmara quiser fazer parte da frente passa por seu presidente passa a ser a câmara de vereadores porque a nossa cidade é a mesma então mas se você quiser se quiser até para permanecer na frente poderia aceitar a vossa excelência a mesma curta o presidente determina a delegação de cinco parlamentares e de sete parlamentares para formar a frente e aí vocês vão escolher quem vai ser o presidente já tem que dizer que é uma vez por mês o encontro e é certo e tal mas determinar o que vai vir a frente é só um conselho mesmo é nenhum requerimento é nenhum pedido ok agradeço a contribuição de vossa excelência e como bem colocou acho que a gente pode construir isso na índice de nós em como acordo com a mesa e com o presidente e a gente constrói em solida de acordo com os interesses vamos e primeiro quem manifesta depois de devidamente criar os interesses de participar e aí a gente dialoga e constrói junto com o presidente para fazer as indicações mas obrigado pela aposição de vossa excelência em votação os vereadores que aprovam pelo mês como se encontram aprovado apareceu projeto de decreto legislativo de número 001 de 2018 artigo 1º fica criado por base do artigo 59 da lei orgânica do município de Leos a frente parlamentar em defesa de políticas públicas para as mulheres e pelo enfrentamento à violência doméstica do município de caráter permanente durante a legislatura com a finalidade de firmar parcerias com o movimento social organizado organizações não-governamentais e órgãos governamentais para a rotinação que fosse necessária ao enfrentamento de problemas sociais determinados a água foi o único para os efeitos de decreto legislativo no enfrentamento dos problemas sociais de quem trata o capô a frente parlamentar terá as seguintes atribuições ensino 1º discussão para a implementação de políticas públicas para as mulheres ensino 2º discussão para a promoção de autonomia e igualdade no mundo de trabalho e cidadania ensino 3º debater e encaminhar propostas legislações e educação inclusiva não-sex não-sexistas inciso 4º debater e encaminhar propostas legislações que tratem da saúde das mulheres direitos sexuais e reprodutivos inciso 5º debater e encaminhar propostas que alterem a situação da violência doméstica contra a mulher artigo 2º a frente parlamentar será composta por todos os vereadores que desejarem dela participar artigo 3º a escola extraordinária na frente parlamentar será realizada cada 30 dias no recinto da Câmara Municipal terão caráter público podendo ser assistida por qualquer pessoa parágrafo único a frente parlamentar poderá participar em campos públicos mediante da liberação da maioria simples de seus membros presente a maioria absoluta promovidas por movimentos sociais organizados organizações não-governamentais ou órgãos governamentais fora do recinto da Câmara Municipal artigo 4º é denado a frente parlamentar invadir competências processual da dilativa ou fiscalizatória próprias e comissões de artigo parlamentar artigo 6º este decreto da dilativa em que foi toda dada na sua publicação sala das sessões do Municipal de Neos 4 de Março de Rio e 18 ao povo é que a dor na crise em discussão do decreto legislativo 001 2018 em votação os vereadores que a palavra para a ministra do Instituto aprovado agradeço a vossa excelente com certeza que esta casa estará fazendo um divisor de águas no debate da discussão da política pública para as mulheres enquanto verifiquei que o colega está aqui que é um novo projeto eu gostaria senhores vereadores de convidá-los quando o ano passado na construção da eleição desta mesa diretora eu fui quando eu fui convidado para ser o primeiro secretário e de fato esta mesa veio que vereador Lucas esta legislatura teve em fato várias pessoas diferenciadas uma que vossa excelência teve que 19 votos apesar de que eu só tive 18 e foi bem diferenciada inclusive quando eu fui convidado a ser secretário primeiro secretário eu chamei o presidente Lucas e coloquei presidente eu aceito com algumas condições eu acompanho de fora não dizer duas porque aí uma de que eu acompanhava meio é é eu vou roubar a cena brincadeira brincadeira não é porque eu não cheguei a tempo e queria deixar aqui vereador o agradecimento ao vereador Marquise que apesar de ser muito chato é muito competente nas coisas que ele faz votam a meta e acontece é se se votar porque eu votar acho que nem todo mundo é presenciou quando nós pegamos o 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 assessor está ali e pode mostrar para cada um dos vereadores como foi que é nós pegamos nessa questão e como é que está hoje graças a o vereador a chatice do vereador Marquise mas com essa chatice que a mesa está andando e com essa chatice que os vereadores que eles se elegiram no centro saudável o presidente não é o presidente eu queria aproveitar o gancho de vossa excelência eu sempre tenho um discurso que eu falei a liberação que eu tinha uma crise que em senso a casa de nós como nós politicamente temos pensamentos contrários em alguns pontos mas coincidente na maioria dos pontos e ele fica parecendo que é oposição e tal e ele sai da liberação que é oposição 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 e eu falei isso pra eles que era eliminado era eliminado a disciplina de matriz que é oposição que é oposição que é oposição para organizar a secretaria não foi não está do jeito que ele gosta dessa mas está quase lá já passou um bocado na sala das comissões também e por aí vai tudo isso eu fiz muito grave eu como como membro da mesa e como colega muito obrigado eu quero agradecer os vereadores o vereador o vereador Lucas que eu tenho que colocar eu coloquei um dos critérios de que eu precisava ter a condição de que a secretaria tivesse um sistema porque não dava o poder legislativo de lheu ficar com bagunça aqui e como a bagunça de tanto tempo a gente ainda não colocou um ponto ideal porém o vereador Lucas garantiu as condições mínimas e hoje nós temos um sistema na secretaria em que qualquer cidadão hoje nós entramos aqui pela competência amanhã provavelmente a funcionária da Alice que a gente também precisa alojar os funcionários desta casa coloca no sistema e qualquer cidadão entra lá no site da Câmara na Câmara de Eos .ba.gov.br e venda e integra o projeto de lei de vossas excelências e assim pode acompanhar pode acompanhar a segunda pauta então o sistema que foi licitado não teve negociadas foi licitado e está instalado para que a gente possa garantir a publicidade e a lixura e o arquivo era um crime eu vou mostrar depois para vossas excelências como estava tanto de documento totalmente perdido e comumente tem ex-funcionários que vêm para esta casa preocupados porque na hora que vai se aposentar ou fazer qualquer demanda no INSS ou algum novo e que precisa de um documento que trabalhou nesta casa era impossível o funcionário do Anso quase ficar cego quando foi mexendo os documentos por causa de bactérias que teve então eu convido vossas excelências que por gentileza assim que tiver um tempinho dê uma passada lá na sala onde funciona o arquivo é a última sala do térreo ainda não está 100% mas nós estamos chegando lá e estamos abertos para opiniões sugestões porque o trabalho ainda não acabou a gente ainda precisa catalogar organizar ainda não acabou mas já fica aqui o convite o agradecimento ao apoio do presidente Lucas que por tanto a palavra mais essa palavra me dando as condições mínimas de fazer esse trabalho vereador escuta seu presidente só fazendo uma correção pelo momento em que o vossas excelência do doutor e o presidente do Brasil também então não é o poder legislativo que é uma vacância era a mesa mas até os que não eram organizados pelo discurso que até vossa excelência o doutor e o presidente porque é uma questão institucional da mesa que fez o governo vossa excelência não deixa de estar totalmente correto porque a mesa é responsável por administrar a casa então se a coisa vira uma bagunça perde o controle